Pega o velho enferrujado Que até hoje está pregado No esteio do galpão Já pregou felicidade Hoje é grande saudade Pregou no meu coração Recebendo seus carinhos Construí nosso ranchinho Bem distante do arraia Fiz um prego de cabine Pra pendurar seu vestido No esteio garassal Depois a fotografia De um sorriso de alegria Que eu mandei ampliar Pendorei naquele prego Sei ver que o destino é cego Vinha logo te buscar A cruel fatalidade Levou a felicidade Aquela que eu tanto amei Agora sem esperança O nosso par de aliança Lá no prego eu pendurei Nada agora me consola A não ser minha viola Que lá no prego eu pendurei Sem a sua companhia Já perdi minha alegria Pra mim o mundo é escuro Prega o velho enferrujado Velho amigo do passado Da eterna recordação Eu estarei conformado Quando você tiver pregado Na tabuá do meu caixão